Opa, o seu Cléodon tá aí? Oi? Cléodon? Eu não sei se o seu pai tá aí. Tá aí, Cléodon? Eu vou mandar ele aqui, filho. Ah, tranquilo. É só o que? Oi? É só o que? É que eu sou do Departamento de Controle Populacional, aí tô pensando em falar com ele, hein? Opa! Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Seu Cléodon? É o seu Cléodon Firmino da Silva, é isso? O senhor tem quantos anos? Tô, 63 anos. 63, é o senhor mesmo. É porque eu sou do Departamento de Controle Populacional, o Departamento de Controle de População, DCP. Meu nome é Alírio Sampaio, tudo bem? Tudo bem. Eu tenho uma carta aqui pro senhor. É o senhor Cléodon Firmino da Silva, nasci de 29 de 1 de 1961. É isso? É. Conforme registro do nosso cadastro de pessoas ineficientes, verificamos que vossa senhoria atingiu o limite de idade prevista na Lei Orgânica nº 4287. O que é isso aí? Conforme o nosso registro do nosso cadastro de pessoas ineficientes, certo? O senhor já tem 62 anos, né? Então é isso, é o senhor mesmo. A gente verificou que vossa senhoria atingiu o limite de idade prevista na Lei Orgânica nº 4287. Porque o senhor só sabe que o governo tá mudando agora, entendeu? Então, e aí a gente tá com esse controle populacional pras pessoas acima de 60 anos, entendeu? E o senhor já chegou no limite de pessoas ineficientes, que não tem mais tanto valor na sociedade, entendeu? Tem o quê? Que não tem mais tanto valor, que já tá ineficiente. Aí nossos artigos indicam que a vossa idade não oferece mais nenhuma vantagem pra sociedade, muito pelo contrário. Você sabe, né, que os custos aumentando com o decorrer da idade e tudo mais, e a gente tá nesse corte de gastos, assim, pelo governo. Então a gente tá com esse controle de população. Então, por esse motivo, vossa senhoria deve se apresentar no crematório municipal da Vila Alpina, até oito dias após o vencimento desta data, das onze da manhã até as quatorze horas da tarde, diante do forno zero meia, forno seis, ala norte, para que seja providenciado a vossa incineração. Pode poder, pode poder. Não, peraí, deixa eu só terminar de ler, só preciso terminar de ler, entendeu? Aí só precisa não esquecer, levar um saco plástico tamanho 10, certo? Padrão B53, cor preta, sem costura. Dois metros de linha seca, de boa qualidade, aproveitada pelo Inmetro. Ah, isso aqui é o mais importante. Dez litros de gasolina azul aditivada, porque o menino da rua aqui de trás que a gente foi, ele trouxe uma gasolina que não era muito boa, aí deu um trabalho pra incinerar, sabe? Aí ele sentiu o dom e tudo mais. Se você levar isso aqui, aí é bem rápido, é bem doloroso, entendeu? É, finalizando, antecipadamente a gente agradece a vossa colaboração, e teremos nosso protesto de levar a estima e distinta consideração a Deus. Não, Deus não. Hã? Eu sou a minha filha, peraí. Não, peraí, peraí, deixa eu só falar pro senhor. Não, rapaz, mas... Não, deixa eu só explicar pro senhor. É porque o senhor já tem 62? Entendo. Então, é porque o senhor trabalha com o quê? Eu sou aposentado. Então, aposentado, o senhor já não faz mais nada, é só custo, né? Não faz mais nada. É, o senhor é só custo. O senhor já não tem muito mais valor pra sociedade, entendeu? Não, a gente vai queimar o senhor, é rapidinho. É rapidinho, o senhor não vai nem sentir, entendeu? Eu posso contar com o senhor, eu só assino aqui, pra gente confirmar a estimação. Pô, faz pra ver, o cara tá começando o negócio aqui, ó. Não, é porque ele tá teimando, entendeu? É da idade. Eu tô teimando porque você tá me chamando de dizer ninguém? Oi? Tá me chamando de dizer ninguém? Não, dizer ninguém não. Diz que o senhor já não tem muito mais valor pra sociedade, entendeu? Como você fala que ele não tem valor? Não, é por causa da idade, entendeu? Ah, então... O senhor não tá aposentado já, não é? Eu tô. Então, é a estimação, é rapidinho, rapaz, entendeu? Deixa você ser teimoso, o senhor vai ajudar a população aí, se a gente tá prestando essa ajuda. Não, você tá me tirando, não, você tá me tirando. Oi? Não, eu tô não, deixa eu só explicar pro senhor. É melhor você tomar esse f*** aqui, bora. Rapaz, eu só tô fazendo o meu trabalho. Que trabalho, senhor? Você tá falando com o senhor Zé Ninguém? Não, o Zé Ninguém não, o senhor tá tirando a palavra da minha boca. Eu falei ineficiente, não tem nada a ver com o Zé Ninguém aqui. Ele me conhece, eu não conhece. Conheço o senhor, né, Claudão? O senhor não é Claudão? Sou eu mesmo. Então, conheço, não é o senhor que é ineficiente? Que não tem mais valor, não é o senhor? Quem foi que não tem valor? Foi o departamento da gente, do governo, entendeu? Rapaz, vai por mim, você não vai nem sentir, rapaz. Vai ser no instante, vai ser melhor pra todo mundo. O senhor pode só assinar, Claudão? Agora, você sabe que se Claudão não vai pra incineração, a incineração vem até Claudão, né? Tá me querendo? É. Tô mandando alguém aqui. Mas, rapaz, é rapidinho. A gente conta com a sua presença, Claudão. Fechado? A gente conta com a sua presença, fechado? Eu vou assinar pelo senhor, então. Vou assinar pelo senhor. Deixa eu assinar. Deixa eu assinar aqui. É Cleodão Firmino, né? Eu vou fazer uma assinatura aqui, o senhor vê se fica parecido. Pra gente não ter problema lá no crematório. Pronto, assinado. Aí pronto, se o senhor não for lá, aí vai ter que pagar uma multa e a gente vem cremar o senhor aqui mesmo, entendeu? Como que ele gosta? A única coisa ruim vai ser o cheiro, entendeu? Porque pra sair depois é complicado. Muito obrigado, viu, Cleodão. Só agradecer ao senhor e falar que o senhor acabou de cair na câmera escondida. No SBT. Tá gravando aqui na frente, aqui na frente. A sua filha sabia, todo mundo sabia aí, viu, Cleodão? O senhor não vai ser incinerado não, viu? Fique tranquilo, tá bom? Não vai ser incinerado não. Rapaz, ficou nervoso, foi, Cleodão? Todo mundo sabia aí, viu? Todo mundo acobertou aí, viu? Não, 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 fique tranquilo. A gente tá fazendo isso só com 70, só tem 62 ainda, né? Então tem mais 8 anos aí, fica tranquilo, viu? Dá um tchauzinho ali, dá um tchauzinho ali, Cleodão.